Fala pessoal, no Guide 60 dessa semana, nos mercados internacionais, nós acompanhamos quatro principais notícias que fizeram preço. Primeiro, lá nos Estados Unidos, a temporada de balanço mostrou que as big techs, as grandes empresas de tecnologia, tiveram resultados piores do que esperado nesse último trimestre. Ao mesmo tempo, dois dados importantes do PIB dos Estados Unidos e do deflator do PCI também saíram ao longo da semana. No caso do primeiro, ele mostrou uma variação um pouco acima do esperado, o que para o Fed não são boas notícias. O último destaque internacional é a decisão do Banco Central da Europa e do Japão, ambas que vieram em linha com o esperado, ou seja, uma alta de 75 pontos base na Europa e manteve no Japão. Aqui no Brasil foram dois os destaques, o primeiro, o Copom, que teve uma decisão em linha com o esperado, mantendo a taxa em 13,75. Segundo ponto, naturalmente, foram as eleições. As pesquisas continuaram mostrando o Lula na frente há poucos dias do segundo turno. Enquanto a campanha de Lula, ao divulgar uma carta mencionando a responsabilidade fiscal, tenta ganhar apoio do centro. E é isso que foi o Guide 60 desta semana, nos vemos na próxima.